Bora pra cozinha? Hummm, que delícia! Não vejo a hora de aprender a fazer. Afinal de contas, a praticidade é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, né? A gente não tem tempo de ficar horas e horas fazendo aquele prato muito elaborado. Ó, quanto mais descomplicado, melhor. E tá, olha, uma cara de que tá saboroso. Felipe Nascimento, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Que legal ter você aqui, viu? Ah, eu que agradeço o convite. Sucesso no YouTube já? Sucesso no YouTube. Há quanto tempo como YouTuber? Esse ano eu completa seis anos. Seis anos? Que maravilha. É o único canal do mundo onde faz qualquer tipo de comida no micro-ondas. Verdade? Isso é. Qual foi a coisa mais exótica que você já fez? Exótica? Consegue lembrar, assim, de bate-pronto? Uma coisa que a gente não consegue... Risoto de micro-ondas? Risoto eu fiz aqui com o Rony. Eu fiz aqui com o Rony uma vez. Ah, que legal! Já fiz risoto. Acho que a batata recheada também é um prato que o pessoal pede muito, que tem no shopping e tal. Aham, que é uma delícia. E dá pra rechear com o que quiser, né? O que você quiser. O legal do micro-ondas é que ele edita, né? Ele consegue fazer tudo ficar mais rápido. É, nós vamos fazer aqui dois pratos, um prato salgado e uma sobremesa no tempo que vocês têm aqui. Vai ser rapidinho. Que maravilha! É, aqui as nossas culinárias, se tem algum passo mais elaborado, a gente tem que editar mesmo. Não tem jeito. Agora aqui não vai nem precisar, né? Não, aqui é sossegado. Que beleza! E aí você trouxe um rigatone de caneca. Isso, rigatone que é esse tipo de macarrão aqui. Aquele que é um caninho, parece um caninho, né? Ele é um tubinho que a gente pode brincar pra rechear ele com queijo ou alguma coisa assim. Nossa, que delícia! E ele tem essas anhelinhas que ajudam com o molho. Tá. Então, posso começar a fazer já aqui? Eu vou passar os ingredientes primeiro. Vamos lá. Tá? Como é muito rápido, não precisa nem adiantar nada. Vamos lá anotar, gente? Vamos lá pro rigatone. Pra fazer o rigatone de caneca, você vai precisar do macarrão, tipo rigatone, queijo cheddar, molho de tomate, sal, pimenta do reino a gosto, orégano e parmesão ralado. Gente, só isso! Eu já vou passar também, você falou que são duas receitas, né? Ele vai fazer uma outra coisa que eu quase não gosto, tá? É? Quase não gosto. Quindim. Só que ele vai fazer um quindim de caneca. Ó a cara do Gaby, gente. Ele lembra mesmo. Falou em doce, ele já desfalece na poltrona ali. Jesus amado. Quindim de caneca, Gaby. Já vamos começar assim a segunda semana? Comprado principal e sobremesa logo de cara. Eu vi, ele falou, não, a segunda-feira tem que ser peixe, vi de verde, eu tô de preto fazendo macarrão, eu tô todo errado. Não, tá tudo certo. Pra tudo tem que ter equilíbrio. Eu parece que eu acertei em tudo, você erra em tudo, pronto, a gente completa. Tá certo, tá certo. Não, mas o Daniel Atala já falou pra gente que dieta é pra começar na terça. Então tá tudo certo. É o melhor dia, então hoje esquece da dieta. Então hoje é despedida. Quero saber. Vamos anotar os ingredientes do quindim de caneca aí, eu já fico prestando atenção só no modo de fazer. Tá bom, Felipe? Pra fazer o quindim você vai usar quatro gemas, um ovo, quatro colheres de sopa de açúcar, quatro colheres de sopa de coco, duas colheres de sopa de leite, meia colher também de sopa de manteiga e essência de baunilha, porque essência de baunilha é vida pra mim. É pra tirar um pouquinho do gosto do ovo, inclusive. Nossa, eu amo. E aí, vamos começar pela massa? Vamos começar pelo macarrão. Primeiro prato principal. Vou fazer aqui numa caneca, em casa você faz na caneca que você tiver, aquela maior, a menor, aí pode fazer com o que você quer. Que a gente consegue ver o desenho que você vai fazer. Gostei da escolha. Então eu vou fazer primeiro uma basezinha com o molho de tomate. E aí o molho pode ser da sua preferência, né? Sim, quer fazer em casa, quer comprar pronto, quer comprar pronto e temperar em casa. E aí dá pra... Com o que quiser de temperinho. Fazer o que quiser. Dá pra fazer essa mesma receita com molho branco? Dá pra fazer com molho branco. Tá. Na verdade, o que vai cozinhar a massa aqui vai ser o molho. O molho tem que estar um pouco mais fluidozinho, assim, não muito grosso, no caso do molho branco, pra cozinhar o macarrão. Seria melhor ele um pouco mais líquido. Tá, porque daí a massa vai absorver, né? Isso. Então coloca o macarrão cru mesmo. Cru mesmo. Gente, brincadeira de criança, né? Cada um monte o seu prato. Olha que delícia. Vamos todo mundo pra cozinha? Olha que gostoso. Ó, eu vou encaixar ele e vou deixar ele em pé, ó. Tá. Aqui, ó. Eu vou colocando ele em pé. É uma brincadeira mesmo. Porque na hora de desenformar ele fica bonitinho daquele jeito. Que lindo, gente. Não precisa nem... Não tem muito segredo pra ele ficar assim, né? Aí em casa você quer brincar? Quero rechear eles com queijo. Hum. Posso colocar ele agora. Dá pra colocar aquele requeijão culinário dele também, hein? Dá pra colocar aquele requeijão. Que gostoso. Aqui eu acho que eu já cheguei na lotação dele, ó. Bom, coloquei até mais do que a caneca aguenta. Tá. Vou completar com mais molho. Porque o micro-ondas, ele aquece a molécula de água. Então o alimento pra cozinhar, dentro do micro-ondas, ele tem que ter água. Tá. Por isso que quando você faz uma carne em casa, ela fala, aí ficou seca, esturricada. Porque cozinhou muito, acabou a água do alimento e ele começou a queimar o alimento. Começou a secar, né? Então aqui eu vou colocar bastante líquido, que é ele que vai cozinhar a minha massa. Tá. Ficou um aqui sem molho aqui no canto. E aí ele vai ficar por de 4 a 5 minutos na potência alta do micro-ondas. Tá. O micro-ondas, ele funciona como fogão. Cada fogão tem a chama alta, a chama média, de um jeito. Sujeção, sim. A mesma coisa com o micro-ondas. É, então a gente tem que descobrir. Você tem que descobrir o teor. A potência alta é alta demais pra esse prato. É alta demais. De repente aqui teria que ser 3 ou 4. Tá. Na sua casa às vezes vai precisar de 5. Entendi. Então testa. Tem alguns que tem só 3 regulagens, né? Baixa, média, alta. É. Não tem nem essa graduação que você tá falando. Você coloca, depois vai com o garfo até sentir se a massa tá mole, se não tá. E como é que tá? Vou colocar aqui então por 4 minutos. Se a pessoa não conhece muito bem o micro-ondas dela, é melhor ela ir aos poucos para dar uma olhadinha pra não ficar mole demais? Melhor coisa. Vai testando. Eu vou colocar 4 nesse aqui, que eu não conheço esse. Opa, foi demais. Mas vamos colocar... 4 minutos. Tá. Pronto. Play? Play. Vamos lá. Foi. E aí, enquanto isso você vai fazer o outro? Vamos fazer o quindim. Quindim. É, maravilha. Mas em casa, você pode fazer com qualquer outra massa. Tem outro exemplo de massa. Ah, você trouxe outro modelo, né? É, quase um rigatone, só que menorzinho, né? E aí, mas você quer fazer com aquele parafuso? Pode fazer com o parafuso. Quero utilizar aqueles cotovelinhos, que eu tenho ali um mac and cheese. Sim. Que é aquele famoso americano. Que é o ave maria, esse tipo de macarrão? Não sei. Porque tem um que eu uso muito na sopa, que chama ave maria. Ele é tão bonitinho, pequenininho. Pode ser. Será que eu não sei? Você deduz um, vamos com você. Pode ser. Então, pode ser o ave maria. Pode ser até o espaguete picadinho, se quiser. Pode ser o espaguete picadinho. Só que cada um, é, o ave maria é um pouco menor, né? Porque quando eu cozinha, ele abre um pouco. Mas o espaguete, eu imagino que o tempo de cocção é um pouco menor. Então, aí vai variar também de acordo com a massa que eu estou usando. Aí vai depender da quantidade de massa que você vai pôr. Tá. Tá? Tá bom. Eu vou fazer aqui o meu quindim. Vamos lá. Você quer que eu vá falando dos ingredientes ou eu já... Já passei. Agora é só o modo de fazer. O pessoal, depois a gente consegue mostrar mais uma vez aqui no nosso GCE. Maravilha. Vou colocar aqui o ovo. Tenho quatro gemas, um ovo. Já vamos colocar agora pra vocês, tá? Caso o pessoal não tenha anotado. Então, eu vou falando aqui pra não atrapalhar vocês. Basicamente, é misturar tudo. Mistura tudo. Vai pro bol. Mistura tudo e micro-ondas. Obrigado. Maravilha. Mistura tudo. Gente, ó, vou te falar. Vou experimentar porque vai ser a minha primeira vez de quindim de micro-ondas. É mesmo? Eu não tenho dúvida que eu vou de micro-ondas sim. Só que é uma das... Você já comeu um rocambole de carne de micro-ondas, que eu lembro. Sim, maravilhoso o que você fez, afinal. Não, funciona, viu gente? Comida de micro-ondas é uma coisa muito prática que costuma funcionar muito bem. Eu não tenho fogão no caso. Então, se não funcionar, eu não tenho. Sério? Se não funcionar, você não vai comer, né? É, não tem jeito. Que maravilha. E o legal é isso, a gente acompanhar canais como o seu, porque daí não tem erro. A gente vai saber como fazer, as quantidades, que muitas vezes pode ser que mude de acordo com... Exatamente. Com a receita da panela, a receita tradicional, né? Por exemplo, se eu for fazer dois macarrões aqui ao mesmo tempo, o tempo foi quatro minutos. Se eu colocar dois, ele não fica oito. Ele fica metade do tempo do segundo. Então, seria seis. Então, seria mais cinquenta por cento do tempo. Exatamente. Tá. E assim, conforme eu vou acrescentando alguma coisa dentro do micro-ondas, eu acrescento cinquenta por cento do tempo. E eu imagino que as receitas e as quantidades precisam também sofrer algumas adaptações com a receita da panela ou a receita tradicional, né? Sim, sim. Como eu sou o único no mundo, eu não tenho onde pesquisar. Então, é teste. Você tem que experimentar. Então, é teste. Então, faz, deu errado, dá certo. Tentativa e erro, né, Felipe? E aí, vamos testando. Por isso que é legal acompanhar o canal, porque daí você já vai no certo, né? Já que ele já testou, o que você vai ter que fazer? Procura lá, micro-sobrevivência, que você... Micro-sobrevivência? Micro-sobrevivência. Adorei. E se eu tenho aqui uma outra colher... Como aqui eu tenho bastante ovo, o ovo, ele vai dar uma subida. Se eu colocar muito, ele vai transbordar. Então, eu não posso colocar muito na minha massa aqui. Eu vou colocar metade do que eu tenho. Metade da caneca? Eu vou colocar só para não ter acidente, se fazer meleca no micro-ondas. É, exatamente. Não sou eu que limpo, mas é por isso que vamos bagunçar tudo, né? Mas também tem que pensar nisso, né? Tem coisa que transborda, tem coisa que ferve, né? Exatamente. Se eu for fazer um brigadeiro, brigadeiro de micro-ondas, eu tenho que colocar num pote alto, porque o açúcar sobe. E se eu colocar num potinho baixo, desse tamanho, por exemplo, eu vou sujar tudo. Tem alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado? Porque tem aquele mito da água, que se você coloca uma água para ferver, quando você vai mexer, ela pode transbordar na tua mão e te queimar. Então. Tem algum ingrediente desses que na hora da gente pegar, a gente tem que tomar um cuidado extra, que alguma bolinha pode vir e causar um acidente? Eu posso resolver esse mito da água primeiro? Por favor. Acontece? Acontece. Mas assim, se eu tiver um copo de vidro virgem, sem nenhuma ranhura, esse aqui tem um risquinho no meio, já não seria o caso. Mas um copo virgem, sem nenhuma ranhura, nada, e eu colocar uma água pura, sem cloro, sem sal, que é bem difícil de achar. Se eu conseguir misturar esses dois itens e colocar no micro-ondas, a molécula de água lá não vai ter onde bater para poder borbulhar. Tá. Ou seja, você vai tirar, você não vai ver que ela está borbulhando. Quando eu colocar qualquer coisa dentro dessa água, é onde ela vai borbulhar, vai estourar. Mas é uma situação muito única, muito exclusiva. Pode acontecer, mas é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, não é qualquer água que você vai colocar que vai acontecer isso. Ponto. Alumínio. Se eu colocar esta colher, vai dar um problema. Vai dar ruim. Claro. Mas se o pessoal pedir uma marmita, mas aí teve que sair para atender alguma coisa, esfriou aquela marmita. Eu tiro aquela tampa de papelão que vem em cima, e aquele papel alumínio da marmita pode ir no micro-ondas. Mentira! Aquele descartável pode. Eu nunca fui de medo, sério? Aquele descartável pode. Ai, que bom saber disso. Mas por um tempo limitado? Não, não. Pode ir. Pode ir sem problema nenhum. Legal. Aqui vai dois minutos no micro-ondas. Deixa eu só ver como é que está. É, aqui já pitou, né? O macarrão que ele está pitando muito aqui. Vamos ver. Aqui, ó. O macarrão já deu... Já cozinhou. Uma estourada. Deixa eu pegar aqui o garfo. Deixa eu só dar uma separada aqui. E dá para desenformar do jeitinho que ele fez aí, né? Do jeitinho que ele... Ó, você vai raspando aqui. É. Aí eu colocaria mais molho, porque o molho deu uma ressecada. Eu colocaria mais molho, porque eu já vi que o micro-ondas é forte. Aham. E aí eu vou colocar dois minutos o quindim. E aí a gente vai colocar esse macarrão aqui também. Tá bom. Então, enquanto você coloca o quindim... Ok. Aí você já viu que ele é forte, faz a regulada. Já vou dar uma regulada aqui. Eu dou um recadinho e já volto. Maravilha. Tá bom? Quanto tempo é o quindim? Dois minutos. Beleza, é o tempo do recadinho. Vamos lá para a cozinha, quero ver como é que está ficando esse quindim. Deve estar pronto já, né? Que espetáculo, né, gente? Fazer já o prato principal e a sobremesa com essa velocidade. E aí? Com o macarrão que ficou aqui, eu vou colocar só um pouquinho de queijo. E ele vai voltar só para derreter o queijo. A gente fica mais feliz, né? Não é? Queijo cheddar. Pode ser aquele quadradinho, você pode comprar. Aquele maior. Tá. E aí você vai no teu gosto. Como é que você quer? Quer cortar? Picadinho? Ou a patinha inteira? Quer enrolar? Aquilo que eu estava falando antes. Quer enrolar e colocar dentro da massa? Colocar dentro também dá. É uma opção. Legal. Eu vou colocar aqui. E o quindim está pronto. Sério? Pode pegar? Quer pegar ele? Por favor. Aí vamos ver. Cuidado só com a mão. Tá. Gente, que legal. Deixa eu ver. Que demais. Olha aqui, gente. Gente, olha isso, como ele cresce. Ele deve cair nada. Por isso que eu falei, coloca a metade porque ele cresce. Se a gente enche a caneca, eu tinha sujado tudo aí. Pois é. E aqui eu vou voltar só 30 segundos para esse queijo derreter. Tá bom. Mais nada. Maravilha. E aí se você quiser experimentar, por favor. Olha aqui, ó. Que espetáculo. Gabi, chega mais. Você vai comer hoje, amor? Ah, por que não, né? Por que não? Deixa eu esquentar isso aqui também. Que delícia, gente. E é tão gostosinho. Eu acho comidinha de caneca. Uma coisinha tão gostosinha, aconchigante. Uma coisa só para você, né? É. Gabi mora sozinho. Olha aí quantas soluções, né? No meu caso, eu tenho que fazer de panelada. Eu vou dar uma panela de microondas mesmo. Agora, para as pessoas que moram sozinhas, essa comidinha de caneca, ou para aquele momento que só eu fiquei com fome, mas ninguém, tem, pronto. Não, e lá no canal, lá no canal você tem cookie de caneca, tem brownie de caneca, tem o bolo que já é meio tradicional, de caneca. Sim, o bolo a gente já conhece. E aí dá para fazer tudo. Olha, Felipe, vou fazer o seguinte para você. Oi. Mais do que convidado para voltar logo. Eu volto? Pode escolher a receita que eu volto. Muito bom. Ó, Ju, dizendo que achou você extremamente simpático, muito bom você por aqui. O Edi quer saber se pode substituir o queijo por outra coisa. ele não está podendo comer embutidos. Olha, eu não sou um chefe de cozinha. Eu sou muito mais um bagunceiro, um curioso do que chefe. Chefe, na verdade, é quando você é dono da cozinha. Eu sou chefe da minha cozinha, pode ser? Então, faz com o que você tiver. Você é um criador. Faz com a massa que você tiver. Não tem queijo, coloca requeijão. Não podemos ser, né? Isso que é legal. Não tem nenhum tipo de queijo? Não coloca. Se você não pode por algum motivo, não é que você vai deixar de comer macarrão por causa disso. Não, de jeito nenhum. Faz com o que você tem em casa. Aí o chão se vira. Abre a geladeira, vê o que tem que fazer. Massa integral demoraria mais tempo? Sim. É? E eu colocaria mais molho para ela derreter mais. Você vai desenformar ou a gente come na caneca direto? O que você prefere? Come na caneca direto, né? Come na caneca direto, né? Vamos na caneca mais gostosinha. Ah, eu sou mais bagunceiro, então vocês que mandam. Tá bom, vamos lá. Como eu não estou em casa, por mim, aí vocês que mandam. Cuidado que está quente. Ó. Cuidado que está quente. A Zílio está dizendo que não tem o requeijão, o cheddar pode ser vestido pelo requeijão. Sim, né? O que vocês quiserem. Não tem, eu não tenho essa massa, eu quero colocar um outro tipo de massa, um espaguete quando nós conversamos. Dá para você fazer o que você quiser. Nossa, gente, que espetáculo. Vou esperar até ficar um pouquinho que está bem quente. Cuidado com a língua de vocês, pelo amor de Deus. Dá, eu vou esperar um pouquinho enquanto isso a gente comenta aqui, ó. O Wilton está dizendo que amanhã é aniversário dele. Que legal. Olha aí, parabéns, Wilton. Parabéns. E ele não vê a hora das previsões também, né? Afinal de contas, a carta... Wilton não passa como eu. É verde e peixe, viu, Wilton? Verde e peixe. Eu estou no macarrão de preto, tá? E por baixo é preto também. Um peixinho também para acompanhar o macarrão. Dá. Tem peixe de micro-ondas? Você já fez? Eu já fiz um salmão com molho de maracujá. Deve ficar divino. Meu Deus do céu, deve ficar muito bom. Então, dá para fazer o passo a passo aqui, o ABC mais leve, mas dá para fazer o... Desculpa, está quente, eu sei. Mas dá para fazer alguma coisa com mais requinte. Dá para fazer um salmão, dá para fazer um risoto, como eu já fiz aqui com o Rony. O rocambole que eu já fiz com você. Eu soprei bastante o meu, consegui. É gostoso. Nossa. O meu tinha uma surpresinha. Que era um molhinho quente lá dentro. É, é. Na hora que eu mordi, vem. O tomate, a vez que você aquece, ele nunca mais esfria, né? Exato. O tomate é de escorpião, né? É. É bom a gente fazer esse teste aqui até para o pessoal ver, que tem uma sobradinha antes, esperar um pouquinho. Sim. Né? E eles estão comendo direto na caneca que eu fiz, então por isso que está espirado de molho e tal. É, gente. É o que eu falei, eu não sou o chefe. É a comida, né, gente? A gente está aqui pela comida. Faz parte, né? Eu sou mais anárquico, então... Tem dia que a gente quer impressionar pelo visual. Tem dia que a gente quer matar a fome, coisa boa e prática, né? Por favor, por favor. Por favor. Vamos para a sobremesa, Rô. Rapidinho, enquanto ele conta como encontrar você lá no YouTube. Conta aí. Microsobrevivência. Onde você colocar lá, Facebook, Instagram, YouTube, colocou Microsobrevivência, você me acha, e aí vai ver as receitas que eu tenho lá. Ah, tem essas aqui lá. Ih, ó, aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu mostrar. É, não. Eu deixo, desculpa. Fica à vontade, pode falar. Mas olha aqui, ó. Quero só mostrar a textura. Olha que macio, gente. Olha isso. Que maravilha. Ele fica mais sequinho, não é um quindim daquele macio. Não é aquele amarelo. Não é aquele creme. Não fica cremoso. Exatamente, exatamente. Ele fica até parecido, mas assim, como se fosse um bolinho de quindim. Quase um bolinho. Né? Exatamente. Nossa, que coisa maravilhosa. E nada de farinha, né? Nada de farinha. Não foi farinha nenhuma. Eu faço um pão também, que não vai farinha, só vai batata doce. Dá pra fazer um pão depois. Manda ver, amiga. Depois eu pego. Como, Rô? A Rô tem uma pergunta pra você. Ih. Pode colocar uma calda? Claro, claro. O pudim que eu faço, eu faço uma calda com açúcar antes, pra depois colocar a massa. Que na hora que eu vou desenformar, cai aquela calda do pudim. Então dá pra fazer sim, dá pra fazer. Meu Deus do céu. A aparecer não sabe o quê? Minha vida mudou agora. Uma queijadinha. Pode ser. Nossa, tá com aquela consistência de queijadinha, tão maravilhoso, todo aerado. Gente. Não, você muda um, dois ingredientes e já faz uma queijadinha. Esses são os testes que eu faço em casa. Minha vida mudou agora com essas receitas, gente. Ah, são seus olhos. Não é meu estômago mesmo. Tem que curtir o canal do Filipe hoje. Por favor, por favor. Instagram, Facebook, YouTube. Microsoprevivência. Instagram também. Muito bom. Procura Microsoprevivência lá. Se tiver alguma receita... Se tiver alguma receita que você queira fazer no microondas, que não tem lá no canal, pede que eu faço. Querido, muito obrigada. Você já é nossa. Eu sei que você circulou pelo Mulheres, pelo Todo-Seu, mas agora é revista da cidade. Volta. Já fui no Você Bonita. Não sei por que vocês me chamaram por Você Bonita, mas... Mas eles gravaram lá em casa. Eu não me receita lá em microondas também, não é? Sim, fizemos quatro. Para fazer de tudo. Então. Né? Então, aqui é a primeira vez. No microondas você é o limite. Não é? Me chama que eu volto. Maravilha. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu? Prazer. Valeu. Prazerzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.